Olá pessoal, gostaria de conversar com vocês agora sobre o blastocisto, uma etapa do desenvolvimento embrionário que acontece ainda dentro da tuba uterina durante a primeira semana, no caso do embrião humano. Bem, inicialmente gostaria de mostrar para vocês o processo de clivagem. No processo de clivagem o zigoto é subdividido em células cada vez menores de forma sequencial, essas células menores sendo denominadas blastômeros. Quando nós alcançamos o número de 16 células, nós temos o que a gente chama mórula, uma etapa final do processo de clivagem ou segmentação. Essa mórula é importante porque nela pela primeira vez se estabeleceu a razão entre o volume do núcleo e o volume do citoplasma. Cada célula dessa tem 90% de citoplasma e 10% de núcleo. Então ela vai ter que crescer para se dividir. Bem, note que é uma massa sem espaços internos, sem cavidades internas, com células iguais. Essa mórula, ela vai sofrer a primeira diferenciação. É interessante lembrar que nós temos 70 trilhões de células no nosso corpo em média. Todas essas células vieram de uma célula única, o zigoto, e posteriormente sofreram diferenciações. A primeira de todas as diferenciações é que vai ocorrer agora na mórula. Essa mórula, então, é formada por uma série de células, os blastômeros, e inicialmente vai ocorrer uma união entre os blastômeros externos, formando junções adesivas e oclusivas. Se nós observarmos, ao final dessas uniões, a mórula acaba diminuindo de tamanho. Então vamos fazer uma comparação aqui. Ela inicialmente e ela após essas uniões. É o processo que nós chamamos de compactação da mórula. Esse processo visa, basicamente, terminar com os espaços que existiam anteriormente entre as células externas. Agora, as células externas da mórula vão poder ligar suas bombas de sódio e potássio e jogar para o interior da estrutura íons, sódio e potássio. Esses íons normalmente não vão ficar sozinhos, portanto, vai entrar água também para o interior da mórula. E ao entrar água, você vai ter a formação de estruturas diferenciadas no interior desse embrião. Então a parte de fora onde ocorreu junções adesivas e oclusivas está aqui indicada de amarelo. Essa parte de fora é chamada trofoblasto, porque no futuro, entre outras coisas, ela vai dar origem à estrutura do córeo, que é importante para a alimentação do embrião. Internamente, nós temos essa estrutura verde, formada por células que não sofreram aquelas junções adesivas e oclusivas, ou seja, células mais internas. Essas células têm entre si uma série de junções comunicantes, que a gente chama de junções gap, não é isso? E essa região é denominada massa celular interna, maciço celular interno, ou como eu prefiro, embrioblasto, porque no futuro essa região vai dar origem ao embrião. E abaixo dele, numa posição fora do centro, portanto uma posição excêntrica, nós temos uma cavidade. Essa cavidade é denominada cavidade blastocística, ou blastocélia. Esse nosso embrião, é importante lembrar, ele ainda está envolto pela zona pelúcida e está preso ainda, localizado ainda dentro das tubas uterinas. Nós agora mudamos de fase. Saímos da fase, denominada clivagem ou segmentação, e então entramos na fase denominada blástula. O embrião na fase de blástula é conhecido como blastocisto. Bem, gente, muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal!